Mais todos Maurício Ramos, homenagem a Nossa Senhora Aparecida Para agradecer as graças alcançar Nossa Senhora Aparecida Santa Mãe Sagrada Proteja a nossa vida Santa Maria Se eu canto a minha voz Mãe de todas mãos Mãe de todos nós Mãe de todas mãos Mãe de todos nós É sem marcar Sucesso! Nossa Senhora Aparecida Proteja a nós todos Essa música foi bem em homenagem a todas as mães do Brasil E no fim do nosso caminho Composição Maurício Ramos Meus peregrinhos Na mesma estrada Para agradecer As graças alcançadas Para agradecer As graças alcançadas Nossa Senhora Aparecida Santa Mãe Sagrada Proteja a nossa vida Santa Padreira Santa Padreira Eu canto a minha voz Mãe de todas mãos Mãe de todos nós Nossa Senhora Aparecida Santa Padreira Santa Padreira Lulaya Santa Amor evolves Mãe de todas mãos Mãe de todas as mães Minha, sua, de todos, de todos, de todas, de todas as mães Mãe de todas as mães Maurício Ramos